Bom, pessoal, falar sobre logística é falar sobre um dos maiores processos que as empresas se preocupam, e não só as empresas, mas as organizações em geral, como as organizações públicas, que são, na verdade, o foco dessa disciplina, o setor público. Então, a logística é um termo definido no nosso livro da disciplina como um conceito ideal. Então, você tem que colocar esse produto ao cliente final de uma maneira ideal. Então, num preço ideal, num custo ideal, num local ideal, numa forma de entrega também correta, certa, acordada anteriormente com os envolvidos nesse processo. Então, essa idealização é sempre buscada pela logística. Mas a gente considera que, devido à logística estar também condicionada a uma série de fatos e fatores, como a questão dos transportes, a questão da falta de matéria-prima, e etc., nem sempre o que você planejou em termos logísticos vai acontecer. Então, vai ter algumas interferências que acabam deixando esse conceito de ser praticado 100% na prática. A origem da logística vem das organizações militares. Elas utilizavam a logística como uma estratégia para fragilizar mais seu inimigo e se fortalecer um pouco mais em guerras. A partir daí, esse termo teve uma aplicação dentro das organizações públicas, privadas, e foi aprimorado muito esse termo. Ela recebe algumas classificações de acordo com os seus objetivos. Nós temos aí a maioria dos serviços relacionados à logística, dentro da logística de serviços. Então, há uma gama de serviços de gestão de estoque, gestão de transporte, gestão de processamento do pedido, definição do nível de serviço contratado, adquirido, por meio da logística de serviços. Mas existe uma outra aplicação também, que a gente chama de aplicação contemporânea, que é a logística reversa. Então, a possibilidade de nós termos uma logística pós-venda e, principalmente, uma logística pós-consumo. Isso aconteceu, não é uma preocupação tão recente assim, a partir da década de 70, do século passado, nós já tínhamos alguns estudiosos preocupados com essa questão e publicando trabalhos sobre o prejuízo que trazia para o meio ambiente por parte da atividade industrial. Então, as empresas começaram a se preocupar um pouquinho com essa questão da logística reversa. Inicialmente, foi um processo natural, então, vende-se um produto, dá defeito em alguma peça, volta para fazer uma reposição de algumas peças, que é o caso, por exemplo, da indústria automobilística, com os seus recalls, muito comum até. E também surgiu a logística pós-venda, desculpa, a logística pós-consumo, que é um papel muito difícil por parte da administração de uma empresa fazer com que algumas peças, partes de alguns produtos, sejam reaproveitadas. Ou seja, que o consumidor final tenha esse comportamento de estar revertendo partes desse produto para ser reaproveitado. Nem sempre isso é possível, mas algumas indústrias, principalmente as grandes, se preocupam com essa questão, são cobradas por isso também. Outra forma de você classificar a logística diz respeito ao seu processamento. Ou seja, ela vai estar distribuindo fisicamente o produto, seja por meio de um representante comercial, por meio de um varejista, por meio de um atacadista, até chegar no consumidor final. E também a administração de materiais. Super importante, porque o estoque é um investimento dentro das nossas teorias da administração, ele é um investimento, então ele precisa ser cuidado, nós temos que ter zelo por esse estoque, quantitativamente, qualitativamente falando. Por isso, nós temos algumas técnicas de gestão informadas no livro. A princípio são controles estatísticos preliminares, para você começar um trabalho de gestão quantitativa de estoques. Então, a administração de materiais. E, por fim, nós temos uma divisão que o autor realmente, deste livro da disciplina, ele trata, assim, predominantemente dentro do livro, que são as atividades logísticas. O nível de serviço, a gestão de processamento do pedido, a gestão de transportes, a gestão de estoque. A gestão do processamento do pedido, desculpa, o nível de serviço, ele é definido entre os envolvidos naquele processo logístico, então nós definimos ali o que exatamente um consumidor final, um comprador, vai estar definindo como produto comprado. Então, ele define alguns critérios. a nível de serviço. A gestão de processamento do pedido, nós já temos ali uma formalização, né, por parte desses dois lados, vendedor e comprador, com relação ao que foi comprado, a quantidade, né, itens detalhados a respeito, tá, seu prazo de entrega e etc. Aí nós temos a transmissão, a verificação, se nós temos esse produto ou não, né, e por fim nós temos lá a aprovação ou não dessa compra por parte do comprador, né. A outra atividade é a gestão de transportes, nós falamos muito dos modais ali, né, nós temos os modais marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. São categorias, né, selecionadas aí, consideradas quando se pensa em distribuir um produto do fabricante até seu consumidor final, tá. Então são feitas aí algumas comparações quantitativas, qualitativas, para verificar o que seria ideal para aquele lote de produtos ser distribuído, tá. Então a gestão de transporte trata dessa questão. E a gestão de estoques, né, traz um vasto material aí colocado pelo autor, né, que nós devemos realmente pensar se a empresa precisa um determinado estoque, por exemplo, de matéria-prima, né, ou um estoque de produto acabado, né, até que ponto esse estoque deve estar ali, porque ele é um investimento, ele é uma mercadoria, ele vai ter uma troca, né, desta mercadoria dentro do mercado. Então, para que esse estoque não se torne um prejuízo para a empresa, é ideal a gente pensar se a gente precisa ou não deste estoque, tá. Então, nessa atividade de gestão de estoque, o autor traz, né, se há realmente a necessidade de termos estoque. E se temos estoque, temos que ter essa cautela, esse cuidado quantitativo, qualitativo, diário, rotineiro, porque ele trata aí de investimento da empresa, né, ele trata das mercadorias, da matéria-prima da empresa, dos produtos em processamento. Então, eles acabam fazendo essa análise por parte dos estoques, né, e depois passa para uma gestão, assim, estatística, né, desse estoque, bem preliminar, tá, falando ali da, dos estoques de classificação A, classificação B, classificação C, né. Então, isso é uma forma de você mapear o teu estoque e dar mais atenção mesmo àquele estoque que tem uma predominância de investimentos por parte do empresário, né, ou do governo. Bom, a seguir, vocês terão ali os detalhes a respeito das atividades logísticas, nível do serviço, gestão do processamento do pedido, gestão de transportes e gestão de estoques. E aí e a e e Legenda Adriana Zanotto